BOLA! Galera! Do canal! Eu tô com um catarque, peraí. BOLA! Galera! Do canal! Da! Ubi! Sorte! O que que eu dividi, Ubi? Fala galera, do canal do Amissão de Brasil. Tamo começando mais uma omissão. Explicar pra vocês já, pedir o que aconteceu aqui. Tamo sem roteiro. Ascreveram o roteiro pra gente, então a gente resolveu fazer essa intro maravilhosa. Maravilhosa! E super assim, né? Tipo, espontânea. Tamo com mais uma omissão. Então, por favor, da última vez, eu estou tá colocando aí, você leu. Então eu quero ler. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. É que você não é alfabetizada, né, menina? Lê logo, lê logo a missão. Ó, lembrando que essa missão foi pra comunidade e vocês votaram nessa missão. Tem maior papel higiênicozinho aqui dentro, vamos lá. Ô, Thierry, eu tô juntar as letrinhas. Eu falei que ela não era alfabetizada? Ambdestra, Ambdestreza. Matar 10 inimigos com mouse e teclados trocados. Pra mostrar que as jogadoras são pro players de verdade, sua missão é eliminar 10 inimigos na Dark Zone somente com rifles de longo alcance. A primeira a matar 10 inimigos vence. A perdedora, Mari, paga a prega. Loser! You're a loser! Não tem condições alguma de fazer isso daí. Vamos lá, vamos ler a regra, o sentido literal da regra. Não, é com a mão direita. Pra demonstrar sua enzima destreza, elas devem jogar com o mouse na mão esquerda e teclado na mão direita. Não tem como, não é esquerda, é, já é. Senão eu já ia o quê? Já ia pra passear! Como sempre, né, Mariana? Então vambora que eu tô... Hoje eu quero fazer suquinho cereja. Ah, meu Deus, eu não tenho... O que eu posso fazer, gente? Eu vou fazer suquinho de... Porra nenhuma, vambora! Mão atrás da orelha. O... Não, quer isso, Sherry! Caraca, você é muito madra! Caraca, eu espero que você não consiga dormir hoje à noite. Tem que ver com o céu, cara. Cara, eu não vou morrer! Você não vai conseguir botar a cabeça no travesseiro. O que eu tenho que fazer? Ah, meta, esqueci que eu tinha que seguir um lugar. Ai, pera! Meu Deus... O problema... Para! Do céu! Eu tava na corrente da minha... A Dark Zone é onde, meu filho? Tem como pular nesse jogo? Uh, que isso, consegui fazer uns negócios em que choro. Mari, isso não é essa arma. Mas foi essa arma que me botaram, eu tô indo com a arma que me botaram É, vai perder o desafio aí, eu roubando Morri, morri Roubando E o Bissol, o canal Bissol, o Bermos Ah, eu tô na Dark Souls, não tem ninguém aqui que eu faço Chora Tá grossinha, hein? Chora Chora, perdi, 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 perdi Gente, não tem como Eu considero ter matado alguém já Ela tem que me salvar, é isso? Eu vou salvar o cacete, morre, mulher Morre É isso daí Eu já morri, tu me salvou quando eu morri? Ai, que droga Cadê? Eu não tô vendo ninguém Eu não tô vendo Vai, meu filho, vai, meu filho, tá esperando o que? Perdi o bode? É impossível É impossível É impossível É bem difícil Morri, mas cheguei Aí você tem que chegar Tem que chegar na miúda Tem que chegar na miudinha É, eu não vou pra lá, não, tá? Como é que eu agacho? Vou ficar por aqui Difícil demais aqui, hein? É difícil demais aqui, hein? Eu já matei um, conta? Como é que funciona? Conta? A gente não sei nem que as botões que eu tô apertando O jogo difícil, hein? Conta, total Um já matei Como é que vira? Nossa, eu tô fedendo aqui, gente Tá saindo uns raios aqui em cima de mim Ai, eu não consigo Tô fedendo Peraí, galera Galera, galera Vem com calma, vem com calma Pô, o nego vem Vem, vem, vem Vem ruxando Vem ruxando, vem ruxando Vem ruxando, vem ruxando Caraca, meu irmão É impossível Ai, Jesus Eu já tô Tô, 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 tô Tô, tô com base Eu não tô conseguindo achar ninguém aqui E nem andar Não consegue Cara, essa missão é impossível, cara Quem que escolheu isso? Maldita comunidade Tá, mas peraí A Dark Zone é em qualquer lugar aqui, né? Ah, é isso? Então eu não vou lá pro meu olhinho Cara, eu não tô achando ninguém, cara Não é possível Conta se você já matou Então, pera lá Conta se você já matou Uma só? Cara, gente É impossível A gente vai ficar até amanhã Matando dez pessoas aqui Não, Carme Carme Eu só não paro de pular aqui Ai, meu filho Vai, vai, vai Você consegue Você é inteligente Tá, então aqui também é Dark Zone, né? Qualquer lugar que eu tô Dark Zone, né? Tem que ser com a arma Ai, o Slack ali, ó Matei, ó O Slack ali, ó Olha, o Slack, o Slack Matei dois Já? Que isso, amiga? Ah, o Slack tava aqui em cima da laje Eu não sei quanto que eu tô matando Mostra? Eu matei mais um Eu matei mais um Eu matei aqui, você tá louco? Jesus, amado Matei duas pessoas Três? Matei três Acho que matei duas Não tá três a três Tá três a três? Matei três? Certeza? Ixi, eu tô aqui um drone, hein? Certeza que eu matei três? Não, ixi, meu drone matou Eu tá aqui um... Vale matar com drone? Por que não? Mas eu não preciso de drone, né? Eu não preciso de drone, né? Ai, se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Matei três Vamos desistir Eu não sei quanto eu matei não, minha gente Eu não tenho ideia quanto que eu matei Ó, produção Quero ver se tá contando mesmo, hein? Olha aqui, Di, como é o nome daquele político lá Que tem o olho todo coisado? Olho de político lá Como é o nome? Que tem o olho pra lá, sei lá Severo, Severo É, Severo aí, hein, meu filho Severo aí, Severo Severo Quantos ela já matou? Quantos ela já matou? Três? Fala, Severo Então tá igual, então tá igual Então vambora Matei um Pronto, peguei mais um Quanto que eu tô, Severo? O que você tá falando, cara? Peguei mais um Quanto ela já matou? Eu acho que eu já matei cinco Não, matou não Matou não Então quatro É? Mas o meu não tá... Não tô achando gente Como é que pula? Pula aí, meu filho Control Control Ai, gente, é muito difícil fazer esse negócio aqui com esse control daqui Ô Caraca Cadê? Cadê? Ah, lá, 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 lá Eu já não sei jogar de conflito Já de... Não, não, não Espera, fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Control Jesus É difícil É difícil vacas fazer isso aqui É muito difícil, cara Correu Meu cérebro tá bugando Não Prende o cabelo É que o negócio fica sério Tá me deixando estressado Quantos que eu tenho? Quatro, cinco, sete Gente, eu sou muito cúmero Perguntei pra perguntar quantos que eu tenho Foda-se A gente tá sendo burra A gente tá rushando A gente tá sendo esperta, amiga A gente tá sendo esperta A gente tá sendo esperta Eu vou falar aqui minhas táticas não Eu tô com a arma secundária? Tô Caraca, eu não acho ninguém, cara Eu também não acho Que isso, parece até o Rio de Janeiro de noite Pô, mas tem ninguém aqui nesse genovil? Não tem ninguém Não tem ninguém Isso daqui tá... Não, não Aí ele foge, filha da mãe É, não deixa de ser, né? Uma leve... Olha que safadinho Um vírus que tá com isso daqui, né? Ah, mas vai lá Isso aqui vai ser complicado Ah, tá recarregando, velho Pera aí, pera aí Ah, puta, se grila, hein? Vai recarregar aqui no lugar certinho Tem que recarregar Morreu! Tem que ser aqui pra recarregar, né? É muito ruim, né? Quem morreu... Eu acho que tinha que... Quem tem que comer é quem morreu mais Tá querendo usar todas as regras aí, hein? É, tudo, tudo, tudo Tá ruim Bugo cérebro O problema não é nem o mouse e o teclado É que você tá tão acostumada a fazer uma coisa Que aí você não dá Tudo isso aqui é Dark Zone Isso aqui não tem um inimigo Vou começar a tacar os fogos ativo Isso aqui é Réveillon pra chamar a galera Anuncia de Cerveja, dou reais que a galera vem Carnavral, litrão a dois real Vem! Bebeu água, porra! É água, é mate Olha isso aí, olha isso aí Champulele Alê, 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 alê Para, 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 para Dá cabeça pra mim, vai Puta merda, eu vou morrer, eu vou morrer Ah, eu vou morrer! Gente, que coisa difícil, cara. Quantas vezes eu morri? Não tem como matar 10 pessoas. Porque toda vez que a gente morre, a gente volta pra essa bosta dessa Dark Zone. Não, mas amiga, é só abrir essa porta. Ó, vou dar dicas aqui. Porque eu também tô precisando de dicas. Então, se você quiser repassar aí, eu tô aceitando. É só abrir a porta que você já tá na Dark Zone. Tá bom, minha querida, mas não tem ninguém na Dark Zone. Tá bom, então, minha querida. Então, joga aí sozinha, minha querida. Mas não tem ninguém, tá vendo? Parece até atendente de Telecom, minha querida. Boa tarde. Ninguém, tá entendendo? Tem rato pra caralho. 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 O que você tá falando? Cara, é muito dói, é muito dói. Eu achei um rato borrachudo aqui, ó. Tu que me entende a referência. Recarrega, 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 recarrega. Não, puxa dois, recarrega, bodega, por caralho, boleta. Já matou cinco até agora? Não, pera. Eu matei pra isso. Ele tá todo tóxico em mim. Porque você merece. Você é uma pessoa top. Olha, eu já matei mais alguém aqui. O que que é Break Free? Break Free é a música do High School Musical. É, exatamente. Exatamente. O que que é Break Free? 5 a 3? 5 a 3? Os humilhados serão... Exaltados. Assaltados. Aqui, além de se humilhar, a gente também é assaltado. Tem que rolar uma ofensa. Ah, senão eu até peço pra voltar o assalto. Por que que você tá atirando sozinha? Eu tô perguntando sem querer aqui. Pera aí, eu. Mas tá difícil. Acho que aqui na frente tem uma galera na balança. Bater mais um. 6 a 3. Caraca, tá... Pô, Tiago. Ah, gente do céu. É que é muito humilhação. Como é que é isso? O pessoal parece que vem com o Rambo aqui pra cima de mim. Eu mato um, vem um... Vem um cara com uma bazuca desse tamanho. Ai, não vale. Esconde, Mariana. Volta, volta. Não! Não! Eu acho que eu matei alguém. Não! Não! Não, a pessoa tá no meu frente. Até eu tô curiosa com essas gemedeiras aí. Como é que eu viro de uma voz das minhas mãos? É, eu fiz 6, ó. Não, a arma não tá... 6 a 3. Caraca, mas a arma não tá em mim. Olha aqui. A arma tá trocando sozinha. É você que tá trocando, amiga. Você tá apertando scroll. Mas eu matei, hein, uma pessoa. Ó, eu tô matando isso aqui, ó. Eu matei 5, eu matei 5. Peguei, peguei, não peguei. Pera aí, pera aí. A árvore aqui bugou. Eu matei. Ô, produção, você viu aquilo ali. Ó, ó, é agora, hein. É agora, hein. Vi meu nome. Vou fazer meu nome. Vou fazer meu nome, hein. Puta que pariu. Me larga, mulher. É os termos, amiga. Eu não matei ninguém, meu irmão. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. Eu não matei pra matar. Cadê, galerinha? Eu achei que fosse ganhar agora. Ó, espalma aqui. Quando a pessoa tá muito na sua frente, você não consegue lançar um sniperzinho nela. Já matei isso aqui, serve. Eu não tô achando ninguém. Eu tô com 5, eu tô com 5. Olha ali, olha aquele ar. Ah, desculpa, meu filho. Fica, 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 não, é isso aí. Não, 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 não. Ah, eles fogem. Vocês sacaram dos fogem, né? Pô, que bota inteligente, mas tem gente que é marica. Não, não, não. Meu Deus do céu. Ali, ó, vem. Puta que pariu, tá aqui uma coisa. Gente do céu. Vocês querem alguma coisa? 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 É o chefe, é o chefão. Ei, mas eu só tô achando chefe isso aqui. Se tem chefe isso aqui, é... Quem é, quem é? Pessoal ganha bem, vai atacar o tráfico. Chefe é chefe, né, rapaz? Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Ceisar, ceisar, ceisar. Ah, chupa, fica me chamando aí de ruim, eu tomara. Tem tempo gastar aqui mesmo? Gente, se eu ganhar essa, eu não sei. Ai, meu Deus! Morri. Tô na taxa, ó. Morri! 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 Tem como subir aqui nesse negócio loucão aqui? Caraca. Parcozeiro, ele é parcozeiro? Eu sou sniper. Tu é sniper o quê, garota? Tu vai vergonha nessa tua cara? Cadê? Só tem, só vejo o corvo, ó. O tamanho desse corvo aqui. Que isso? Já não ouviu. É o corvo dos três olhos. Caraca, eu só pego o chefão, né? É impressive. Caraca, taquei coisa. Foge! Foge! Eu sempre faço isso. Eu saco coisa sem querer, gente. Quando eu acho um leque, a bodega do chefão, aí o cara tanca o tiro, fez isso. Vou jogar até sem sonho. Dane-se. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Eu vou matar você. Você quer Dark Zone também? Eu vou matar você! Onde é que é Dark Zone? Matei! Morri, mas eu matei um, não matei? Sete! Sete! Passou. Sete, 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 sete. Por favor, gente, por favor, por favor. É a porra do chefão também de novo. É a porra do chefão também de novo. Quando te aconteceu isso aqui? Caraca, peraí, peraí, peraí. Nem que tá atacando aço em mim. Sai, 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 sai! É FF, caralho, Liu. F-break free, vai. Gente, bota a cabeça aqui, bota, meu amor. Bota a cabecinha, bota, bota. Hum! Não, não é possível! Eu morro! Matei um! Matei um! Matei um! Eu vou morrer? Eu já morri. Mas eu matei, mas eu matei. Não morri, não morri, não morri. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora! Cadê, 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 cadê? Não, caralho, o softball skill que eu tô vendo aqui. Matou nada. Você que bota. Matei sim, eu não matei? Eu matei. Eu tô com oito. Nossa, olha o que eu acho. Eu acho, olha isso. Eu acho o squad inteiro. Matei um. Já foi, já foi, já foi. Eita. Aí o amarelo, tá vendo? Aí vem o amarelo pra cima de mim. Para, para, para. Aqui tem uma galerinha. Para, 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 para. Para, para, para. Para de vir até de mim. Eu tô fazendo aqui. Agora, agora eu vou no stealth. Pô! Podega! Podega! Matei sete. Foi sete? Eu começo a matar os vermelhinhos, aí vem o amarelão lá, cara. Não! O que aconteceu comigo? Eu buguei aqui. Putz, o drone me pegou. Vamos lá, vamos rápido, 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 rápido. Pô, mas não tem um cara sozinho mexendo no WhatsApp, falando com a crush. Não tem. Não tem, morri, morri. Não, 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 é o leque, João. Eu só tô encontrando o chefão, cara. O chefão fica lá de boa. Já achei um esqueleto que estava aqui batendo ponto. Eita. Gente, não consigo, não, cara. Eita, tudo bom? Pera aí. CARA A BOCA! O que que tá acontecendo aqui? Ah, é muito difícil aqui, gente. Ah, o leque aqui, pronto. Ah, não, não. Para, 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 para. Você fica fugindo nessa, rapaz. Me enfrenta, pô. Me enfrenta, cara. Me enfrenta. Para de... Eu me engano, já. Matei, matei mais um. Você tá atacando o capacete dele. Ah, eu vou perder, já era. Vou ter que comer linguiça. Do headshot, não vai. Batei numa... Que isso? Não, mas não pode ser. Esses caras são... São feitos de... De ferro. Meu Deus do céu. Não é possível, mas... O cara não morre. Não pode ser. Você viu que os 10 tiros que eu dei nele. Ela morreu? Ela morreu? Ela morreu? Eu acho que ela morreu. Eu acho que aqui a pessoa que eu tava vindo atrás morreu. Pera, pera, pera. Deixa eu só confirmar. Não vale, cara. Chupa, chupa. Você viu que eu tejo tiro que eu dei nos caras? Ai, meu Deus. Obrigado, senhor. Não, deixa ele falar. Deixa ele falar. Você é melhor, Mariana. É isso, Dani. Você é melhor. Vai. Me dá comida aí pra comer. Linguiça logo. Ai, que dor. Eu não sinto nojo, não. Eu não sinto nojo, sério. Que dor. Posso cheirar? Pode. Esse cheiro... Não é estranho. O que eu vim fazendo isso? Nada. Bosta nenhuma. É calda de chocolate, não é? Calda de chocolate. Não, isso não é bosta, gente. Isso não tem cheiro de bosta. Ah, ou quem dera se a minha bosta fosse desse jeito. E por último, mas não menos importante, esse é o prato que você vai comer. Tá sujando a minha mesa de glitter toda. É churros? É churros? É churros? É churros. O que tem dentro dos churros? O que tem dentro dos churros? O que tem dentro desse aqui? O que tem aqui dentro? Não, você vai ter que comer. Churros e Green Poison? Ué. Não pegou nada? Comi, pronto, por favor. Mais um, mais um. Mais um. Você gosta de churros, é uma coisa gostosa. Não pegou nada? Tá tudo bem com a sua higiene bucal? Hoje em dia, você tem escovador? Você não tá sentindo o gosto do que tem aí dentro? Agora eu senti. Você sentiu? É mesmo. É o wasabi. Tem um wasabi aqui dentro, minha querida. Cara, eu juro pra vocês. Hum, não tá ruim. Prova. Prova e quebra cara. Cara, não tá ruim. Não tá ruim. Cara, se vocês deram... Sacanagem, vocês deram uma coisa gostosa pra Cherry? Não tá ruim. É a segunda vez que vocês me deram uma coisa gostosa, cara. Ela condou sardinha na minha cara. Tá horrível, hein, Cherry? O que que eu fiz isso com a minha vida? Ah, para de ser frente, cara. Eu juro, eu juro. Eu não aguento comer pimenta. Eu não aguento. Eu tenho sensibilidade. Vamos sair ao vídeo dessa galera aqui. Ubisoft Brasil, aumenta o cachê dessa menina, senão a Globo vai pegar. Porque, pelo amor de Deus, isso aqui é uma... Isso é drama. Será que eu chore? Drama. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha. Porque a gente tá se humilhando aqui. Porque os... Os humilhados serão... Assaltados. Assaltados. Assaltados.